É dolorido nesse momento, até porque era a pessoa que tinha o total conhecimento de como lidar com as situações que vinha ocasionando na região. Na parte da manhã, as galinhas espantaram, aqui pertinho de casa, só que eu vi que o movimento estava diferente, que foi longe, a galinha continuou viva, gritando para dentro da mata, que bicho pega uma galinha, mata na hora, é poucos minutos, ela grita e calma, né, e foi embora gritando, daí quando eu meidi, o meu sobrinho ligou, tia só está sabendozinho, tiveram de manhã ali no Zelão. Eu fui na comadina, minha filha, eu fui lá, e falei, ó, pâmela, sai, entra aí dentro, fecha aí tudo aí, ó, e a comadina, entra aí dentro, entra aí dentro, fica quietinha, que os índios estão aí, falou, o índio está aqui, compadre, eu falei, o índio estava aí, ó. Ele falou assim, corre aqui, corre aqui, eu até pensei que fosse alguma coisa com ele, entendeu, devido à idade dele, ele nunca fez isso, ele falou assim, só pega o celular, aí, ó, os índios. Eles eram em cinco, eles estavam em formação de leque, né, dois de um lado, dois de outro, e um no meio, e vi que eles estavam armados com arco e flecha, entendeu? Na hora que o meu pai gritou com eles, eles saíram correndo, só sei que eles voltaram sentido a mata. Até mesmo a própria população é prova disso, que nunca os indígenas saíram da reserva de uma maneira agressiva, né? Chegou o Hely, um índio, né, que já andava com ele para traduzir as outras línguas, entendeu? E chegou os dois PM, e conversou com a gente, conversou com o restante do pessoal para manter a calma, explicou, contou a história, entendeu? Ele estava falando com o amor o que ele fazia, entendeu? Estava de máscara branca, branca. Aí, tem outra versão, não pode afirmar, né, que os índios confundiam ele com a máscara. Eu olhei assim, né, vi que eles estavam entrando, eu já fiquei assim, meia, vamos ver no que vai dar, né, porque ninguém sabia se eles estariam ali mesmo, entendeu? Daí, escutei e falei para o meu esposo, tem grito de socorro nisso, deram uns tiros, acho que foi o policial para expressar os índios, na hora deram vários tiros, que eu nem contei quanto foi. Cheguei lá, estava o corpo caído no chão lá assim, deixado no chão, o índio do lado, entendeu? O que estava acompanhando o Riele, e o policial. E a presta estava aqui em casa já, era um tipo de um bambu, uns gomos assim, e era assim, ó, a ponta da presta aqui, aqui tá claro. Para eles poderem vir para cá, depois de mais de 25 anos, deve ter alguma coisa que está batendo de frente com eles, para eles estarem se refugiando para cá, entendeu? Para eles estarem aparecendo para cá. A nossa região tem uma pressão muito grande, né, de adrentar essa área, repartir em lotes, né, essa área, essa terra indígena, né. O Riele sempre segurou isso, né, sempre segurou as invasões, não deixava as invasões acontecerem da terra indígena. Que a morte do Riele não seja esquecida, né, e que a luta dele não seja esquecida, para que continuamos o trabalho de preservar essa reserva, para preservar as nascentes e preservar a água e, principalmente, os povos indígenas isolados que vivem aí. Mas o Brasil quer para o futuro é que isso aqui continue sendo preservado, né, não só para os vinhos, mas para toda a população do entorno que é beneficiada com essa proteção dessa terra indígena aqui. E aí 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 Obrigado.